Você se sente inseguro, com medo com a pandemia do covid-19 ou estressado com esse isolamento social? Com o constante cansaço físico e psicológico, ou nesses últimos dias tem se sentido incapaz de realizar atividades do cotidiano? A telepsiquiatria e telepsicologia pode te ajudar a se sentir melhor. Se você quiser ter uma teleconsulta com um psiquiatra ou um psicólogo, basta acessar www.nuts.ufp.br barra coronavírus barra população. Lá você terá acesso a um serviço de atendimento online gratuito com nossa equipe, composta por psiquiatras e psicólogos especializados. Vamos ao passo a passo? Ao entrar na plataforma, você encontrará uma área com as especialidades disponíveis, Psiquiatria e Psicologia. Clique em Saiba Mais. Você será direcionado para a área do paciente em uma nova página, onde poderá agendar sua consulta clicando em Agende uma teleconsulta. Na página seguinte, você fará um agendamento com as datas e especialidades para sua teleconsulta. Logo após, selecione o horário disponível e clique em Selecionar Agendamento. Se você já for cadastrado na plataforma, basta fazer o login com CPF e senha. Caso seja o seu primeiro acesso, você terá que criar uma conta preenchendo os campos com nome completo, CPF, celular, e-mail, data de nascimento e senha. Após confirmação da senha, clique em Criar Minha Conta. Você receberá uma mensagem por SMS com o código para confirmação do seu cadastro. Insira o código na área selecionada e pronto! Sua teleconsulta está agendada. É só aguardar o dia e horário. Agora eu vou lhe dar uma dica muito importante para a sua saúde mental. Caso você esteja precisando ou queira fazer um treinamento inovador de maneira acessível, para que você possa praticar de onde estiver, é bem simples. Basta acessar www.nuts.ufp.br barra coronavírus barra população. Na área do paciente, você encontrará psiquiatria e psicologia como especialidades disponíveis. Clique em Saiba Mais. Em seguida, na guia Treinamento Psicológico Online, clique em Acesse o treinamento. Você será direcionado para uma nova página no Hindu, onde deverá confirmar se quer acessar as informações, clicando em Quero Participar. Faça o login. Na página inicial, caso você esteja cadastrado, basta acessar com CPF e senha. Caso contrário, realize o seu cadastro clicando em Faça seu cadastro. Para preenchimento de alguns campos obrigatórios, como CPF, nome, sexo, data de nascimento, e-mail, telefone e senha. Você receberá uma mensagem confirmando o seu cadastro. Ao acessar com CPF e a senha, você terá que concluir três questionários para poder visualizar os vídeos do treinamento. Lembre-se, toda vez que você assistir ao vídeo, clique nesse ícone, para marcar que foi visualizado. Após a conclusão do curso, você terá acesso a dois questionários para emissão do seu certificado. E lembre-se, não há saúde sem saúde mental.